Agora nós vamos receber um convidado direto do circo, viu minha gente? Porque o convidado de agora, ele é um artista completo, viu? Porque ele é ex-ginasta, acrobata, paradista e malabarista. Olha só, Thaís, já deu pra perceber, né? Ele já trabalhou nos mais conhecidos circos mundiais e se apresentou nas mais famosas TVs do Brasil. Hoje, no nosso palco, a gente vai apreciar aqui as apresentações do artista William Caffey. A CIDADE NO BRASIL 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 Gosto de trabalhar de tudo um pouco, né? Então, pra transitar em todas as áreas do circo Conseguir desenvolver uma performance assim Boa Você tem que ter um pouco de habilidade Em todas as modalidades Então eu treino pula corda Eu treino corrida E eu gosto de treinar Eu amo o que eu faço E isso me ajuda a desenvolver A parada de mão Que é uma das artes mais difíceis do circo Porquanto que você tem que ter alongamento Força e equilíbrio Numa modalidade você tem que ter Geralmente muita força Ou muito alongamento No handstand tem que fazer Alongamento, força Tudo ao mesmo tempo E saber respirar E colocar cada dificuldade No seu devido lugar E uma flexibilidade, né? Impressionante Há quanto tempo já você pratica? Eu pratico desde os 14 anos de idade Comecei na escola de circo Fui pra ginástica Depois comecei a viajar O Brasil inteiro com circo Olha só que E aqui a gente tá vendo Uma imagem Um vídeo seu Do seu arquivo pessoal Onde que você tá fazendo Essa apresentação aqui? Aí foi na época Quando começou a pandemia E eu gosto de altura, né? Eu gosto de fazer parada de mão na altura Eu me sinto mais concentrado No alto do que no baixo É mesmo? Aí eu preciso sentir essa sensação Do mar, da vista Que pra mim é a imagem da liberdade Olha só Olha que impressionante Qual que é a cidade? Guarujá Ah, você veio A pérola do Atlântico Você veio do Guarujá, né? Exato Obrigado então a todos lá do Guarujá Pela audiência William, atualmente você está se apresentando Em algum lugar específico? Algum circo? A gente tá com o Dedé Santana Um espetáculo que vai voltar Dia 5 de janeiro Então a gente tá com uma lona de circo Agora a gente tá indo pra Saquarema A gente fez uma temporada no Rio de Janeiro Agora estamos dando um intervalo de férias Eu não parei, não vou parar E dia 5 eu tô voltando Porque não dá pra parar, né? Não dá pra parar Até porque os artistas circenses Sofreram muito Assim como várias outras áreas Por questão da pandemia, né? Eu sempre olhei a arte do circo como qualidade de vida Então se eu não tô fazendo Trabalhando com a arte do circo Antes de tomar meu café Eu vou fazer minha meditação Então Handstand é meditação Não é sofrimento Realmente é uma fase de autoconhecimento Então você tem que se conhecer E isso não é bom Isso não é ruim, é bom Verdade A gente tem que Depende do olhar que a gente tem pra situação, né? Olha, nós estamos passando aqui os contatos do William Todo mundo pode seguir, te acompanhar Até pra aprender também, né? Sobre as paradas de mão, né? Exato Eu também dou aula Fabrico equipamentos Então quem precisar de ajuda A gente tá aí disponível Agora A gente vai acompanhar A segunda parte da apresentação Desse que é um grande artista Direto do circo Aqui para o nosso palco William Creff Mais uma apresentação Aplausos! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL